Oi gente, esta é uma série mostrando imagens com a reutilização de escadas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de assistir os vídeos que virão a seguir. Legenda por Sônia Ruberti 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 Então estas foram as imagens. Se você gostou, não esquece de compartilhar e positivar. Um beijo e até mais. Tchau!